Eu me encontro em um mundo sem fase E alguém me ouve parecer aparente demais pra mim E se eu não parar, se não fudo mais Eu levanto a cabeça e não só disse que sim Minha insegurança é meu inimigo E eu vou seguir Se eu te contasse a verdade, talvez minha história o fizesse chorar Excesso de unanimidade contra as minhas falas me fez magoar Onde que o mundo já viu algo além da aparência Por isso eu monto essa casa com a dura resiliência E eu vou tentar correr, mas sinto que só tô pra trás Pareço não merecer paz, já que ela me afasta Não tô em fase de caça, mas eles vão me caçar Me encurralei nas presas de um inquilino em mim E quanto mais eu correr, sinto que vou me cortar Em meio a rosas e espinhos que vão tentar me curar De um lado os anjos, de outro lado os demônios Ambos lados me puxam entre um pesadelo Em um sonho, em um estalar de dedos Eu fico e recupero meus medus Minha imortalidade existe, eu tenho que ser aquele que resiste Desde que me pego de frente ao espelho No fundo do meu olho apareço Aquele garoto que sonhava tão alto Nunca vou deixar ele desaparecer E quanto mais eu correr, sinto que vou me cortar Em meio a rosas e espinhos que vão tentar me curar De um lado os anjos, de outro lado os demônios Ambos lados me puxam entre um pesadelo E quanto mais eu correr, sinto que vou me cortar Em meio a rosas e espinhos que vão tentar me curar De um lado os anjos, de outro lado os demônios Ambos lados me puxam entre um pesadelo E eu vou tentar correr, mas sinto que só dou pra trás Pareço não merecer paz, já que ela me afasta Não tô em fase de caça, mas eles vão me caçar Me encurralei nas presas de um inquilino em mim No fim da decadência eu pedi paciência pro mundo Em troca ele me deu Esse apocalipse em tempos de eclipse Meu amanhecer se comprometeu Perdi tantos sorrisos, tantas memórias, tantas lembranças Perdi um pouco de tudo e esse foi meu erro Não ser sagaz o bastante pra que sobreviver E eu prometi que eu não ia dizer Aquela frase clichê que eu sempre disse Você não pode mais me ver Pois saiba que é o oposto de mim E eu vou tentar correr, mas sinto que só dou pra trás Pareço não merecer paz Já que ela me afasta Não tô em fase de caça, mas eles vão me caçar Me encurralei nas presas de um inquilino em mim E quanto mais eu correr, sinto que vou me cortar Em meio a rosa, os espinhos que vão tentar me furar De um lado os anjos, de outro lado os demônios Ambos lados me puxam entre um pesadelo um sonho E quanto mais eu correr, sinto que vou me cortar Em meio a rosa, os espinhos que vão tentar me furar De um lado os anjos, de outro lado os demônios Ambos lados me puxam entre um pesadelo um sonho Em meio a rosa, os espinhos que vão tentar me furar Em meio a rosa, os espinhos que vão tentar me furar Em meio a rosa, os espinhos que vão tentar me furar Em meio a rosa, os espinhos que vão tentar me furar Em meio a rosa, os espinhos que vão tentar me furar Em meio a rosa, os espinhos que vão tentar me furar